Aê, estamos aqui na Câmara de Vereadores de Catu, novo visual, agora azul. Se o novo prefeito não gostar, vai ter que mudar de cor. Estamos aqui com o companheiro Marco, Marferina, e curtindo aqui essa chuva. Essa chuvinha, esse friozinho, eu não Marco, vai Marco, curtindo essa chuva, esse frio. Eu acho que Marco pirou, olha que chuva maravilhosa. Tá zoada, Marco? Eu gosto demais, Marco. Câmara de Vereadores de Catu, novo visual para vocês, catuenses. E agora, e agora essa chuva aqui maravilhosa que estamos curtindo, olha que maravilha. Vai tomar banho na chuva, Marco? Hein? Vai tomar banho na chuva ainda? Eu acho que é... A Prefeitura... A Prefeitura... A Amarela... Oi? Isso aí passou, aí a gente se passei pra tirar a água aí. Até logo, pessoal. Até logo aí teremos de volta.